olá pessoal tudo bem com vocês então pessoal o vídeo de hoje é pedido de uma amiga né uma amiga querida e ela fez esse pedido pra mim antes do natal mas como já passou natal eu vou fazer agora e quem fez esse pedido pra mim foi a amiga léo vou pedir pra vocês passar lá visitar o canal da léo pra quem não conhece o canal dela se inscreve lá no canal dela viu léo me desculpa tá pela demora mas eu só fui ver seu recadinho depois que já tinha passado o natal viu você me desculpa que foi muito corrido pra mim na semana do natal por isso que eu só fui ver depois então pra recompensar eu resolvi fazer esse arranjo que essas flores que eu catei aqui no quintal coloquei aqui nesse vaso pra receber o ano novo então como já passou natal eu estou fazendo esse arranjo pro ano novo tá léo espero que você goste tá aqui meu arranjo pro ano novo que seria pro natal mas como já passou natal estou fazendo aqui pro ano novo peguei algumas plantinhas aqui do campo do quintal algumas folhagem peguei algumas flores e montei esse arranjo aqui nesse vaso e coloquei nesse cantinho aqui que foi uma decoraçãozinha de natal e queria aproveitar também já agradecer todos vocês desejar a vocês todos um feliz ano novo muito obrigada gente esse ano de 2018 foi um ano muito bom pra mim conheci novos amigos fiz muitas amizades aqui no youtube conheci pessoas maravilhosas pessoas muito carinhosas né eu só tenho que agradecer e queria desejar que de 2019 seja o ano melhor ainda pra todos vocês que vocês todos recebam a benção do senhor por favor e muito obrigada gente e é isso léo desejo pra você também um feliz ano novo muito grande tudo cheio de paz de alegria que você conquista seus objetivos tá amiga e espero que você tenha gostado aqui do meu meu arranjo aqui de ano novo tá me desculpa por eu ter mudado né o tema né mas eu quis fazer pra você tá homenagem a você que você é uma amiga muito querida viu então é isso gente um feliz ano novo pra vocês e até o próximo vídeo né o próximo vídeo de 2019 beijo grande a todos viu ficam todos com deus feliz ano novo gente tchau